Eu vou pesar 3,2 gramas pra cada braço. 3,2 gramas pra um braço. Começar de um cilindrozinho. Aí, venho aqui com o dedo aqui e o outro aqui. E vou alongando até 6,5. Olha, até 6,5. Então, falta só mais um pouquinho. Agora, eu corto aqui, ó. Faço assim uma diagonal nela. Aqui vai ser a mão, ó. É mão de princesa, né, gente? É bem delicada, ó. Aqui eu faço um corte assim. E outro aqui, ó. Aqui eu vou fazer só a marcação. Vou marcar o meio, marcar aqui. Depois, se quiser, separa o dedinho. Aqui eu faço assim. Aí, aqui... Vou... Dar um movimento que eu quiser a ela, né? No caso ali, ela vai estar deitadinha. Eu tenho aqui, ó. Tenho aqui a parte do cotovelo, né? Que eu posso fazer aqui. Uma marcaçãozinha. Porque ela vai estar com o braço virado. Então, eu quero... E aí, eu vou falar o tempo.